Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje estamos começando aqui o nosso querido Aquelistas de Jogos do Ano. Piores, melhores, decepcionantes, que a gente sempre faz no final do ano. Hoje vamos começar aqui, no início de dezembro, nosso ano voou tão rápido que é bizonho. Vamos começar aqui falando dos jogos que floparam esse ano. Eu preciso deixar claro sempre, quando eu falo de flop, que flop não está atrelado à qualidade do jogo. Flop está atrelado à vendas. Existem jogos bons que venderam mal, existem jogos que de fato eram zoados e venderam mal por isso também. Isso é a definição de flop e é a definição de flop que eu uso neste querido vídeo, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para quem quiser participar aí, para poder concorrer ao PS5 Xbox Series X. Acesse o primeiro link na descrição, leia as regras direitinho lá para você participar. Puxa o botão aqui, se está aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com o jogo da Square Enix, Nioh, The World Ends With You. Esse jogo fez um certo sucesso ali no Nintendo DS, foi a versão inclusive que eu joguei. Eu não cheguei a jogar essa versão do Nioh ainda, mas ele é uma sequência aí ao jogo, embora parece que você não precisa ter jogado o primeiro jogo, você consegue jogar ele normalmente. E é um jogo de JRPG, que você passa em toque, tem um combate um tanto caótico ali, você controla vários personagens ao mesmo tempo, você consegue ouvir o pensamento das pessoas, tem toda essa mecânica atralada à história. É um joguinho interessante, bem legal, tá? E ele teve uma recepção muito boa inclusive, a galera recebeu ele muito bem quando ele foi anunciado, a galera tomou um certo susto ali, mas esse pequeno hype que teve em relação ao anúncio dele, não foi ali o suficiente, porque as vendas do jogo foram baixíssimas. E não, não é porque é um jogo de nicho, que tende a vender baixo, ainda mais um RPG japonês desse tipo, não, isso foi porque a própria Square Enix afirmou e falou que as vendas foram abaixo do esperado do jogo. Resumindo, flopou, né? O próprio presidente, o Yosuke Matsuda da Square Enix, ele falou que o jogo foi bem recebido pelos fãs, inclusive, teve boas notas ali, notas ali consideráveis, mas aparentemente ele não encontrou ali as expectativas da companhia de vendas. Embora eles não tenham revelado a venda total do jogo, a gente sabe que quando a empresa fala assim, é porque realmente foi mal, né? O Vingadores aconteceu a mesma coisa e aqui nós temos mais um jogo da Square dando problema. Pois é, a Square, coitada, tá sofrendo com os joguinhos aí ultimamente pra lançar, mas também faz umas bombas que eu vou te contar, né? Esse aqui não é bomba, né? Mas tem uns jogos aí dela que tá complicado. Então esse daí vendeu abaixo do esperado, então ele foi considerado um flop aí do ano. Infelizmente, que é um joguinho que parece ser muito legal, pelo menos um antecessor, esse aqui eu não joguei ainda, parece bem da hora. Seguindo aqui, nós temos aqui o Jurassic World Evolution 2. Eu joguei o primeiro com o meu filho, é um jogo de gerenciamento de parque. Você gerencia o parque dos dinossauros basicamente, né? Onde você pode criar várias áreas de pesquisa, ciência, colocar os dinossauros lá. É um jogo desse tipo de gerenciamento, né? O primeiro ele fez um certo sucesso, principalmente com a galera que curte esse estilo de jogo. Porém o segundo, né? O segundo não, o segundo nem parece ser tão ruim, também vendo pelo que a galera comentou e tal. De fato ele não parece, ele tá com análises ali quase positivas, 77% positivas na Steam, né? É ok, mas os próprios desenvolvedores foram lá e falaram que também o jogo não performou bem. Eles disseram que provavelmente foi a agenda de lançamento do jogo, que não saiu um tempo muito bom. Ele lançou 9 de novembro. O único jogo realmente assim, pesado, talvez pra ele concorrer, foi o Forza, que esse é o mesmo dia do Forza Horizon 5, que foi o título mais chamativo de novembro, acredito eu. Fora isso, não teve muita competição não, velho. Teve Pokémon e tal, sei lá. Esse ano é um ano fraco, eu acho que é um ano bom pra lançar jogos. Eu acho que colocar a desculpa na agenda de lançamento, não sei se é uma boa. Eu acho que não é uma desculpa, eu acho que realmente, sei lá. A galera não curtiu o jogo mesmo, ou não se interessou em comprar já dentro do primeiro. O fato é que se a gente for analisar o público, cara, o público dos jogos estão bem parecidos com o Jurassic Evolution 1 de 2018, e com esse que saiu, tipo, não tem nenhum mês, né, saiu novembro. O Jurassic World Evolution 1, ele teve o pico de 60 jogadores no seu lançamento, 60 mil jogadores no seu lançamento, e hoje você tem mais ou menos 1.400, 1.600 jogadores diariamente jogando ainda esse jogo. O Jurassic World Evolution, ele lançou com apenas o pico de 17 mil players, e hoje já tá na faixa, tipo, de 4 mil jogadores, né. Então pra você ver a comparação, tipo, óbvio que ele tem mais jogadores porque é um lançamento mais recente, mas ele já tá chegando bem perto, cara, do número de jogadores do primeiro jogo que já lançou há dois anos, há três anos atrás, né. Então, sim, cara, é um jogo que vendeu mal, até pelo pico de jogadores a gente vê que a gente não teve, por mais que tenha gente que às vezes compra e larga, esse aqui teve um pico baixo de jogadores ainda. Então nem a venda inicial dele foi boa, a gente poderia considerar. E de fato, pode considerar que realmente ele flopou, e, né, mais um aí, infelizmente, que deu ruim. Teve um outro jogo dessa empresa que também deu ruim, cara, deu ruim, então os caras devem estar passando um apertozinho ainda, tá brabo o negócio. E temos ele, pra mim, eu considero esse aqui o flop, o maior flop do ano, eu acho, eu acho. Acho que esse aqui pode entrar como o maior flop do ano? Acho que pode, né, Arnaldo? Por quê? Grand Chase, mano, Grand Chase, tem coisa mais flopada que deu Grand Chase. Ah, você vai falar, ah, mas no início lá o negócio estourou, estourou, velho, só Grand Chase. É um jogo gratuito, vocês esquecem isso, e é um jogo que sobrevive com a constância de players. Isso não é aquele jogo que o cara, ah, vendeu um milhão e no mês seguinte tem 10 pessoas jogando. Daí o cara vendeu um milhão no início, né, ele vendeu. O Grand Chase não, por mais que possam ter mais entradas de bicotransações no primeiro mês, ainda assim é um flop, porque ele perdeu e perdeu e perdeu, e constantemente vai perdendo jogadores até agora. Né, a gente teve aquela hype inicial, hoje já quase não se fala mais em Grand Chase, né. Simplesmente porque esse aqui é um daqueles que realmente era ruim, né, problemático, e meio que é justificável as baixas vendas. Um jogo que teve aí mais ou menos 80 mil jogadores jogando constantemente, agora caiu, né, agora caiu. Tá 3 mil e pouco, mas porque tá saindo personagem novo, né, ele sempre tem aquelas ondinhas que aumenta ali, né. Aumenta e depois volta a cair pra 3 mil, 2 mil jogadores online. Aí depois aumenta porque de novo aí diminui, porque, né, a decisão da empresa foi meio tosca. Mas por que que isso acontece? Porque simplesmente foi aquela hype inicial, misturado com nostalgia em cima do jogo, só que não foi atendido com a realidade, a expectativa versus realidade, né. Quando o jogo foi lançado, simplesmente não tinha conteúdo novo, e não tinha, não tem, na verdade, margem ou ideia de um conteúdo novo futuro. O que que eles fizeram foi pegar o jogo que já existia, cortar ele em pedaços, e ir lançando esses pedaços, como se fossem novidades, inclusive, mas não é novidade. Todo mundo sabe os personagens que vão chegar, ele tem menos personagens que os personagens da level 1, por exemplo, na época, ainda não chegou todos os personagens, eles estão lançando aos poucos. Fora os nerfs que eles fizeram nos personagens, simplesmente matando os personagens. Enfim, ficou um pouquinho da galera ali que ainda realmente é apaixonada pelo negócio, ou gastou muita grana no jogo, mas em geral era um jogo pra estar provavelmente muito mais povoado, se continuassem lançando novidades, ao invés de picotar e lançar coisa velha, né. Pois é, tipo, sei lá, vai chegar uma série na Netflix do ano, das décadas de 80. Os caras falaram, ah, vamos lançar episódio por episódio. Não é novidade mais, meu amigo, lança logo o negócio tudo, né. Então, basicamente foi isso que aconteceu com o Great Chase, né. A empresa, por trás, simplesmente foi a culpada por flopar o jogo. E pensa num jogo que teve uma espécie de sucessor, e o sucessor é quase, é três vezes maior que o jogo ainda, e que lançou quase agora. Estamos falando de Back 4 Blood. Esse jogo é basicamente o que a galera gosta de chamar um Left 4 Dead 3. Zubis, zubis especiais, quatro pessoas, etc. Porém, esse jogo não foi tão recebido pelo público, ele recebeu umas análises um tanto neutras na Steam, né. E o Left 4 Dead 2, né, é um jogo extremamente clássico, um dos mais jogados da Steam, e é muito mais barato. Então, por mais que você tenha uma evolução gráfica do Back 4 Blood, você tendo um Left 4 Dead 2 que é superior, de certa forma, e, tipo, a Steam vendeu em promoção por um dólar o negócio, né, então, tipo, quase graça, faz, obviamente, o jogo ter poucos jogadores, né. Faz a galera acabar apostando mais no jogo antigo, que é o Left 4 Dead 2. Para efeito de comparação, né, esse jogo foi lançado em outubro de 2021, o Left 4 Dead é de 2012, e hoje, o Left 4 Dead, né, ele tem 18 mil pessoas jogando, tá, com um pico de 161 mil pessoas na Steam, enquanto o Back 4 Blood, ele tem apenas 6.300 pessoas jogando, tá, e 65 mil de pico, ou seja, né, o jogo não chegou nem ali na metade do pico de jogadores que o Left 4 Dead 2 teve, e muito menos no número de jogadores ativos, né. Eu entendo que parte disso é o preço, mas, né, o jogo tá cada vez caindo mais no número de players, enquanto o Left 4 Dead aumenta, né, então, se o jogo fosse realmente interessante, estaria mais players novos entrando e comprando o jogo, que constantemente tá vendendo, estaria vendendo, como o Left 4 Dead 2, só que o Back 4 Blood, não, pois é, bem baixo, né, mas pode ser que dê a volta por cima, até que o Left 4 Dead 2, quando saiu, ele não era extremamente bombado, popular, ele foi crescendo também aos poucos, vamos ver, mas inicialmente, pra uma empresa que já tinha ali a fama do Left 4 Dead 2, realmente a venda não foi muito boa, não. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, é nóis, que um beijo, um abraço, fico por aqui, um beijo no popô, e fui!